Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. As inscrições para o programa Jovens Embaixadores terminam amanhã. O repórter Pablo Mundim explica para a gente como funciona o programa e quem pode participar. Olá Pablo, boa tarde mais uma vez. Boa tarde Roberto, boa tarde a todos. Serão selecionados ao todo cinco jovens, um em cada região do país para participar do programa Jovens Embaixadores que vai acontecer nos dias 6 e 7 de abril de 2018 nos Estados Unidos. O evento tem o objetivo de discutir e propor soluções para os principais problemas do Brasil. A conferência vai contar com lideranças dos setores público e privado nas áreas de economia, saúde, educação, política, tecnologia e esporte. Os candidatos escolhidos terão hospedagem, passagem aérea e alimentação, tudo pago pela conferência. Podem participar estudantes maiores de 18 anos que estejam cursando graduação em qualquer instituição do Brasil, seja ela pública ou privada. As inscrições podem ser feitas no portal através do endereço eletrônico na pratica.org.br e o resultado sai em janeiro do ano que vem. Volto com você Roberto. O Banco Central divulgou o boletim Focus com as projeções do mercado financeiro. A expectativa de inflação para este ano teve uma leve alteração e passou de 2,95% para 2,98%. Analistas e investidores mantiveram a estimativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 7% ao final de 2017. A projeção de crescimento da economia continua em 0,7%. Ainda sobre economia, a possibilidade de pagar boletos vencidos com valores abaixo de R$ 2 mil em qualquer banco foi adiada para o próximo ano. A Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, informou que ampliou o prazo de implementação do novo sistema por causa da grande quantidade de documentos bancários no país. Inicialmente, a FEBRABAN tinha estimado a mudança para dezembro. A nova plataforma, entre outras funcionalidades, permitirá o rastreamento de pagamentos e redução das fraudes. O assunto agora é saúde e a prevenção contra o vírus da influenza. As vacinas aplicadas no Brasil, a partir de fevereiro de 2018, vão conter três tipos de cepas ou variações de vírus em combinação. A cada ano, a imunização é modificada para garantir a proteção contra as cepas virais de gripe em circulação. A atualização faz parte das recomendações da Organização Mundial da Saúde, que em setembro de cada ano indica as cepas que devem ser utilizadas no hemisfério sul. Com base nessas recomendações, a Anvisa define a composição das vacinas. Em um ano, aumentou 44% a participação de médicos brasileiros no programa Mais Médicos. A expectativa do governo é substituir 4 mil profissionais em três anos. Criado em 2013, o Mais Médicos ampliou a assistência na atenção básica, levando médicos para regiões com carência de profissionais. Hoje, 1.375 profissionais brasileiros, formados no exterior, iniciaram atendimento à população. E o nosso repórter Ney Pereira acompanhou o primeiro dia de um deles. No primeiro dia de atendimento pelo programa Mais Médicos, neste posto de saúde de Itaguatinga, no Distrito Federal, Gleiciane conheceu o funcionamento da unidade. Aqui, os pacientes são divididos por equipes de acordo com a área dos moradores. A dela é composta por cerca de 3.700 pacientes. O desafio da nova médica, formada neste ano na Bolívia, é substituir uma profissional cubana que deixou o programa. Isso facilita muito. É muito bom para o paciente, em termos de localização, de saber qual equipe ele vai buscar. E para nós, como médicos, que vamos ter sempre aqueles pacientes, vai fortalecer o vínculo, que isso é o mais importante. Com 41 anos, Gleiciane, que nasceu no interior do Acre, só agora conseguiu realizar o sonho de infância de ser médica. O primeiro paciente dela foi Hamilton, que saiu satisfeito da consulta. O atendimento foi bom, foi rápido, foi eficiente, então dá de parabéns. Além de Gleiciane, mais quatro profissionais brasileiros formados no exterior começaram a atuar na atenção básica do Distrito Federal pelo mais médicos. E para que a população seja bem atendida, eles contam com uma equipe de apoio. O território dela já está totalmente mapeado, as famílias cadastradas e ela tem ao favor dela cinco agentes comunitários que vão estar fazendo elo entre a médica de família, o enfermeiro, o técnico de enfermagem e a população. Em todo o país, 1.375 profissionais brasileiros formados no exterior começaram a atender nesta fase do programa em cerca de 800 municípios. A partir de agora, quase metade dos profissionais do mais médicos é brasileira. O programa conta com mais de 18 mil vagas em cerca de 4 mil municípios e 34 distritos sanitários especiais indígenas e leva assistência para cerca de 63 milhões de pessoas. Mais de 8 mil profissionais são brasileiros formados no país e no exterior. Essa é a segunda fase do edital voltada para médicos brasileiros formados no exterior. Na cerimônia de recepção dos novos médicos na semana passada, o ministro da Saúde destacou a importância desses profissionais para a saúde básica do país. Para esses profissionais que se formaram em medicina e têm a oportunidade de exercer agora no Brasil, é um grande sonho que cada um realiza na sua vida, é uma oportunidade de poder cumprir a sua determinação, a sua razão de vida. E para o país é importante, porque teremos pessoas comprometidas, enguajadas, qualificadas e prontas para servir. Instituições prisionais e socioeducativas têm até a próxima sexta-feira, 13 de outubro, para assinar o termo de adesão do Exame Nacional de Ensino Médio. As provas vão ser realizadas nos dias 12 e 13 de dezembro. Cada unidade indicada terá um responsável pedagógico com acesso ao sistema de inscrição e suas funcionalidades. O profissional será responsável por realizar e acompanhar as inscrições, determinar a sala de provas dos candidatos e transferir participantes entre as unidades. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. João Peça. Here you are. E aí Oficial. E aí 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 Obrigado.